Pois é galera, vocês pediram bastante, então eu e o Noilinha estamos aqui para trazer para vocês a nova armadura da Amy Rose do Sonic aqui no PKXD, não é mesmo Noilam? Eu não sei não, só vim para dançar só É isso sim galera, ele está se fazendo de besta E como vocês já sabem como funciona nesses vídeos em que nós criamos as armaduras Eu tenho aqui em minhas mãos a máquina de armaduras E Noilam, quem fizer a armadura mais parecida e mais legal da Amy Rose aqui no PKXD, a máquina vai dar o poder da Amy Rose para ela, hein? Tem que ser eu, porque das outras vezes sempre foi você, eu não aguento mais Já pensou se você ganha justo na armadura de menina, de rosa? Não de menina, mas é rosa Ei, eu não quero mais ganhar não, eu não quero, deixa para lá, eu vou perder Não, pera aí, pera aí, você não gosta da cama da Hello Kitty? Psh, é segredo É, mas todo mundo sabe Noilha, eu sei que você deve adorar armaduras rosas também Não tem problema ser menino gay e gostar de rosa não, viu? Isso aí não tem nada a ver, mano Ah, tá, é porque eu não posso admitir, porque senão a Júlia vai ficar fazendo bullying e depois não... E eu gosto de rosa É, seu microfone falhou todo, mas enfim, a Júlia vai fazer bullying com você, porque você gosta de rosa Mas aqui não, aqui ninguém vai fazer bullying com você, porque Noilha não está preparado Não, não, só o cara que fica me chamando de cabeçudo o dia todo, não É, mas aí é porque você tem cabeça gigante Agora, é, rosa, tudo bem Tá bom então, então beleza E até nem é bullying o que eu faço, você sabe que é verdade, né, você mesmo sabe Então vamos lá, galera, explode o like aí, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho E pronto para começar, Noilha? Prontíssimo! Então vamos lá para o salão de beleza Para já ficar do lado do cabeleireleiro, caso a gente precise dele para fazer a Amy Rose, ok? Eu acho que vai precisar, porque vai precisar pintar o cabelo Sim, eu também acho Então, galera, vamos nessa, vai lá, vai Então em 3, 2, 1, valendo Noilha Pode começar a fazer isso a Amy Rose, ok? Ah, ah Tá, qual vai ser o meu rosto de Amy Rose? Tem que ser um rosto bem feminino Mas eu não sei qual que é um rosto bem feminino para a Amy Rose, galera Eu tenho ideia, eu tenho ideia, um rosto bem feminino, Kira, olha aqui Qual? Deixa eu ver Pera aí, deixa eu colocar, esse aqui, ó Usa esse, ó Eu sabia que você ia fazer isso, mas meu rosto não é feminino não, tá? Mas, Kira, não tem problema Não tem problema mesmo Mas é que o meu rosto não é feminino Eu sei E você tá falando que ele é, por que você tá falando que ele é? Eu acho Não, ele não é Eu quero um rosto que tenha uns cílios bem grande, mano Porque a Amy Rose, ela tem cílios bem grandes Aqui no PKG, no PKG não, né? Na vida real Na vida real não, no mundo do Sonic Eita, meu Deus E é o seguinte, eu acho que esse aqui que eu coloquei tá bem legal Tá com cílios bem grande Não, você não vai ver agora, você é doido? Eu vou ver aqui Que eu tô no cabelo da Amy Rose E vou colocar já o cabelo da minha Amy Rose Esse aqui eu achei bacana Sai do negócio só pra eu ver aqui Não, não sai não, não sai não Não, eu vou sair, eu não vou sair mesmo, né? É pra eu sair Tá bom Agora é essa Que negócio é esse? Que eu vou ficar saindo do negócio pra você ver a minha Amy Rose e copiar Ah, e aí você vai ganhar? Aí você vai falar que você ganhou Mas na verdade quem ia ter ganho, ela ia ser eu Ai O que que foi? Você tomou um tapa? Porque você... Não, não, não Para de tirar foto minha Para de tirar foto minha Sai fora Mano, o robô ficou com a tesoura na sua cara Não deu nem pra ver a foto Toma, Besta Agora você não vai ver Agora você tá atrasado Porque eu tô aqui na sua frente Eu tô quase terminando Ah, mas enquanto você tava fazendo Eu tava ocupado Ocupado fazendo o que? Te zoando Agora você se lascou Porque eu vou terminar primeiro que você E aí me ia ficar mais da hora Porque eu vou ter mais tempo É, Kira Mas quem acredita sempre alcança, sabia? Aham, sei Sei como é Beleza, mano Ó, agora chegou na parte Da armadura propriamente dita E eu acho que a armadura da Amy Rose Eu vou utilizar essa da... Caramba, mano Cadê aquela armadura? Ah, eu não acredito, galera Ah, aqui, essa aqui Essa aqui Acho que essa aqui Fica bem legal pra ela Pizarro Ok Onde que você foi? Ah, você tá aqui do lado E daí? Que eu tô aqui do lado Não pode? Pode Eu tava te procurando Vou usar essa aqui, galera Vou usar essa daqui Porque ela tem a armadura Meio vermelha, né A Amy Rose É vermelha, na real Então eu tenho que usar Isso aqui Na parte de baixo Dá pra eu usar Deixa eu ver E eu já acabei Quê? Mentira Como você conseguiu acabar Tão rápido assim? Porque 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 Eu gosto da Amy Rose Ah Será que hoje vai ser o dia Que você vai ser o escolhido Noiland Pela máquina de armaduras? Eu espero que não Por que não? Porque Porque se não Não sei Na verdade Tanto faz De todo jeito Eu vou ter superpoderes Porque eu sou muito poderoso Ah Vai Ah vai Eu tô escolhendo aqui O sapato perfeito Para a Amy Rose Beleza? É Qual que você escolheu? Eu escolhi o rosa É Então Tem rosa e tem lilás Eu não sei se eu escolho o rosa Ou se eu escolho o lilás Mas acho que vou acabar Ficando com o rosa mesmo É Eu acho que melhor o rosa Mano Tá O problema é que Eu não tô achando Um rosa decente Eu acho que vou ter que acabar Escolhendo esse mesmo Galera Um mais simplesinho Ou não É uma armadura né Não pode ser tão simples assim Então vai ser essa bota aqui Beleza Naila Já tô pronto Mano Então vamos lá Hora de usar o apetranho secreto De abrir quem é que vai ficar com Poder da vez Vamos ver Tchan 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 Olha só o Naila Naila? Tira Você ficou rosa Porque todas as vezes A máquina não pega minha cor Bom Vamos lá pra fora então Pra ver Qual dessa vez A máquina vai escolher Mas antes da máquina Naila Nós temos que pedir Pra galera de casa Ela escolher Eles escolherem Beleza? Beleza galera Então comenta aí embaixo Qual que vocês acharam Mais bonita Qual vocês acharam Mais legal E que mais tem a ver Com a M Rose Galera Olha só O Kirinha tá aqui Tem o Nailinha Eu acho que Na moral Eu tô mais parecido mano Editor Coloca o print da M Rose Aí na tela Pra galera ver Não, não, não Mas todas as vezes Você pintou a pele E a negócio Agora eu pintei E não é possível Que ela não vai me escolher Porque eu pintei também Então tá mano Vamos ver A galera já comentou bastante Então agora é a hora Pessoal Vamos pegar aqui A máquina de teoria De armaduras Tá pronto Nailinha Eu tô nervoso Então vamos Um, dois, três e... Boa Funcionou Agora quem será Que tá com algum poder Vamos ver Eu E eu Eita Nossa Dessa vez Você ganhou Nailinha Isso é muito legal Pela primeira vez Eu venci Galera Acredita no seu sonho Então galera Dessa vez A máquina de armaduras Escolheu o Naila Naila Será que O segredo Pra máquina de armaduras Escolher É pintar a pele Eu acho que É só pintar a pele Não precisa fazer a armadura Ela é bugada Essa sua máquina É Eu vou ter que dar uma olhada Nos ajustes dela Pra ver Se Como é que vai funcionar Mas sabe o que eu tive uma ideia Já que a máquina escolheu você O que? Eu vou colocar aqui Minha armadura do Sonic Mano Porque daí a gente vai poder Testar qual que é melhor Que você acha Ótima ideia Tá Vou colocar então Prontinho Já estou com a armadura Do Sonic E o Naila Com a armadura Da Air Rose E aí Naila Qual você acha Que é a melhor Mano? Ah Eu acho Que a do Sonic É mais bonita E eu também acho Que o Sonic É mais rápido Mas essa aqui É a mais novinha Né Bora fazer uma Crazy Run Pra gente fazer o teste Então Vamos Vamos ver Se a armadura Da Air Rose É mais rápida E melhor Do que a do Sonic Aqui na Crazy Run E é bom Que até pra chegar Na Crazy Run É rapidinho Né Naila É Pois é A gente piscou E já estamos aqui É isso mesmo Então galera Vai comentando Qual armadura Você prefere também A armadura do Sonic Que eu estou usando Ou a armadura Da Air Rose E comenta Se vocês querem Que eu faça A armadura do Sonic Verso do Shadow Posso fazer Do Super Sonic Contra a armadura do Shadow Tem várias armaduras Pra gente testar aqui E ver qual que é A melhor Então Valei Do Dailan Uou Tá Eu fui muito rápido Pra frente Sério É tão rápido Mano Que as vezes É difícil Né É muito complicado Mas tá dando certo Ai Aqui tá dando certo também Mano Tô conseguindo passar Ei Tô nada Passou na frente Caraca mano É muito rápida Ela é veloz Demais Demais mesmo Ai As vezes você fica até Preso em algumas partes Né Uhul É Fica mesmo Caraca Quando ela foi de primeira Conseguiu Mano Mano Essa foi muito veloz É verdade Eu acho que a velocidade Delas parece ser a mesma Né É Aí O que conta aqui no caso É a habilidade Né De que tá controlando É E eu Tava brincando Né Que eu não tava levando a sério Também né É Eu também Não Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho